O Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana está apresentando VVRP está informando O Ministério do Tráfico sempre tendo sua missão, sua vixão, arriba um que outro tópico. Agora que nós mantém também a versão da senhora Zita Jesus Leito para o que está ocupação ilegal de terreno. Ocupação ilegal de terreno está algo que nós não me esquece de nossa comunidade. Está um problema, mas eu vim e vi rai aqui, caminhando com e tem diferente repercussão para o nosso povo. Em primeiro lugar, porque tem um barrio e o barrio não está de uma maneira organizada na Tailandia. No momento em que tem parte de tratamento e construção ilegal, nós constatamos que está um caminho da gente que não tem um bom caminho para pôr seu gás e arriba um mês e chega, põe seu pente e começa a trabalhar. então, é parte de aí, está algo que a Binta suceder para a roupa de década, que eu não sei aqui, que está ayer a começar. Nós arranhamos de um ativo na decisão de baixar o colegio de ver, em 1985, caminhando com a Bisa, tem gente que está ilegal, nós não se abençoe mas, se houver aqui, nós, no 2018, e já acaba, mais de 40 anos a passar, então, caminhando com, tem gente que, nota bem, um caminho. A bata de mês, como ministra, está arranhando, que situação aqui, então, está arranhando, também, que situação, que tem gente que, com o terreno, a casa, então, é hora aí, me está me series, que, conjuntamente, com o povo, nós temos que solucionar o problema que passou a governar na zona do Porto. Está sendo que nem o momento que eu tenho uma situação aqui, nós não temos que realmente pensar em que está aqui, está verdade um problema com nossa raça, para ir manter minhas roupas, com a tica, nós temos que ter um câmbio, onde você está vindo de estrutura, a dor de uma mira, com nossa ajuda não, que tem um terreno que está, ou que a construí aqui, como legalizar, e assim, já que a gente não promete como a pura mora de raça, e assim, legalizar é parte aí, mas de parte do povo de Cossau também, mas tem a disponibilidade e ganha para nós vamos solucionar isso aqui. É grande abrir aqui, de cara que é terreno que está caminhando, mas de cera, mas de saco, mas de saco aqui, não está aceitável. Então, pelo motivo, nós estamos donando roupa, informação também, mas também, nós trazemos empatia com nossa comunidade, e mostra com o rei, que se vai acelerar, vamos para a direita, caminhando com o porto. Então, tem também, rende não com a trá, de área não, caminhando com, não tem possibilidade para ir atrás e não mesmo, senão, terreno não é destinado para trá-cas. Então, é parte da E, nós não vamos solucionar também, mas o ponto está assim, como ministro, minha visão está para nós solucionar o problema aqui, solucionar o problema de ilegalidade aqui, de ilegalidade aqui, solucionar o problema de ilegalidade, de um gás ou de um terreno. Então, é parte da E, nós estamos vindo com um plano estrutural para mirar com nós, poder render uma situação com a bairro, roupa, roupa, aia não, para mais com 30, 40, aia, roupa do bês. A roupa é importante para a costa de estar na orde, é a palavra, a ocupação, e legal. Nós estamos vindo atender roupa no último tempo para o que está no terreno. Nós estamos vindo, minha mulher, aqui está na borte, e, mas sim, caminhando para mim, para me arranhar o número. Nós estamos vindo, minha mulher, de maneira que sabe o televidente, e nós estamos vindo, com o senhor Jairo Martes, em princípio, o que é como diretor da PENSA de parte de ocupação ilegal, o que é assim, e o que é o futuro da parte de ocupação ilegal do terreno? O projeto IOHAT é para para ilegal a ocupação e a handhaven, é um projeto que está em 2016. Ela iniciada como projeto, nós constatamos que o IOHAT não são os suficientes recursos para lidar com o problema de ocupação de terreno ilegal, e, diretamente, a PENSA, em 2016, nós lançamos um time com uma estrutura de projeto que nos ajudou a fazer o controle necessário para evitar que a ocupação ilegal do terreno do governo siga, para que nos frene esse IOHAT. E, ao mesmo tempo, o time, o projeto tem como meta para legalizar, formalizar mais tanto quanto possível a ocupação ilegal do terreno do governo. Então, esse é a nossa vinda, assim, de enquadro e solução para a problemática com o time de ocupação de terreno ilegal. Então, esse é a nossa vinda, assim. Agora, você pode ver os resultados que eu tenho agora aqui com o senhor Martins? Sim, em 2016, nós começamos com uma campanha de informação. Também, nós temos gente dedicada para comunicar na tua radio de emissora na televisão. Mas, não me esqueça, nós temos 30 bairros também. Também, nós estamos com o time do projeto IOHAT. Nós temos 30 bairros. Então, nós nos comunicamos a gente tem como uma situação da ocupação ilegal. O que você tem mais tempo que você está que tem o consequência a ocupação ilegal. Mas, também, uma vez que a ocupação ilegal, que você tem possibilidades de tratar de legalizar a construção. Então, esse é a... você tá bem exitoso. Nós temos uma resposta. Então, nós temos mais uma resposta. Então, nós podemos aproveitar para registrar também, se acaso nós ocupamos o terreno ilegal do governo, tem oportunidade para registrar. Nós arranjamos uma chapa de registração, então, a parte de isso, o tema é seguir com o trabalho. Nós a stop construção ilegal, nós a pônei por aqui, nós a mandar carta à filha de Dürer-Walter, e também a começar aquele processo de formalização. Pois tem diferentes pessoas que acudirem a nós, até que nós chegam a legalização de nosso terreno conforme lei e conforme manejou. Por constatar, o governo tem ainda o governo que torna a nossa píviação e ocupação ilegal? Bom, pode escutar isso aí. No momento que nós arranjamos a meldinha, ou com nós não está esse, mesmo a nossa atua, a nossa manda carta, a nossa pônei borde, e no momento que nós cumprimos a ordem para a stop e, consequência, estar com o povo vai ouvir na barriga de Sakebol. Agora, o projeto e o raeta vai quedar integrado em domingo e aqui está só. no futuro. Bom, o meu nome é no começo, é um projeto, um projeto com seu carácter algo temporal. Nós desejamos uma grande etapa e poder vir uma parte integral do Ministério. Também do Ministério do FVRP, tem um time aqui integrado em sua estrutura. No momento que nós estamos evaluando dois anos de IOHA, então podemos ver de que forma nós podemos ancrar o projeto aqui, se ele parte do FVRP. Ocupação O pêchamento, o papel de DJ tem uma pessoa que não ocupa um terreno de governo sem permissão de governo e-missão. Naturalmente, a gente que o uso do terreno de governo emissão se fornecer uma peticão, uma pessoa que se torne a evaluar uma peticão eventualmente, um permito necessário para os uso do terreno. E agora, o papel de dimensão, é oitgifto de terreno da hora ou da fata. Então, eu quero encargar o movimento do terreno do governo de forma estrutural e responsável. Quando uma pessoa que usa o terreno de forma que não pode mencionar aqui, é que ocupa o terreno ilégal. Por isso, Sr. Minguel, o tipo de ocupação ilégal? Qual é esta frequente? O tipo de ocupação ilégal é que é o ocupamento de graça, que é o ocupação ilégal, se for que eu não peço aqui, e também a vivienda é construída ilegal, e também a construída sem permissão, e também a estortamento de sujeira para o terreno do governo. A construção tem uma localidade para tirar sujeira para o outro lado, mas também a estortamento de sujeira para o terreno do governo de forma ilegal. Agora, depois elaboramos, Sr. Minguel, o todo tem sobre o terreno de família, porque o povo tem algum problema, as discussões, sinais, aí, etc. Boa noite pela minha família. Então, como se for terreno do governo? Por isso, o terreno do governo tem um trabalho para um terreno. A behalf do governo tem um governo publicado, como se for atirar com um terreno. O governo tem um trabalho para um terreno, de acordo com um terreno, Mas ele se envolve uma cassa para construir uma cassa. Ele foi enviado uma cassa e depois que ele mandou uma cassa para fazer a cassa. E para dar uma cassa para o autorgar, para fazer uma cassa para dar uma cassa. A cassa, nós temos uma cassa para construir uma cassa. Isso é uma coisa ilegal. O que é que o senhor Miguel disse é consequência de uma ocupação illégal? É consequência de uma ocupação illégal. O que eu tenho uma ocupação de uma ocupação, eu tenho uma estrutura que é um desenvolvimento econômico, eu tenho uma estrutura da infraestrutura, a estrutura que tem um desenvolvimento econômico, e a estrutura de desenvolvimento do governo, para que o governo tenha um controle de pesquisa, e também a cobrança de imposto. Então, eu tenho um desenvolvimento de planejar, O governo teve perdida na cobrança de airfax e imposto de terreno. Mal estrutura e mais vista para esse efeito, mais para o turismo. Baixamento de xuxi, que daña o meio ambiente. E também temos momentos de graça e daña, daña vista. E a gente sabe que é daña e terra de tal forma, que é por esse efeito na outra casa, na oficina de uma pessoa, três esquerda, e terra está aberta. O mensagem está para qualquer terreno que você vai ter para qualquer chico que você vai ter, você vai me enviar para pedir para o que é necessário? Correto. No momento em que a falta de informação, a gente vai contar se algo, a gente vai me enviar e a gente vai me informar. Ocupação ilegal tem diferentes consequências com ele. Logicamente, uma consequência boa, tem que ter influência negativa que vai sobrar para a vida dele, seja por qualquer motivo que vai ocupar o terreno dele. O senhor Mario Brasilei está onde é a vítima de ele e tem um terreno onde é a vítima que vai sobrar para a vida dele. Então, onde é a vítima, a consequência negativa que vai sobrar para a sua pessoa. Não está tendo aqui com o senhor Brasilei da três lados. sondern a vítima de ele. O que é o senhor Brasilei do Brasil 부문ê do Brasil? Um dia antes que começava a fazer a história. E a minha vida não me parece. O cara de mim, a minha vida falou, que elaayou, que fez isso. Isso foi um ano passado. Nunca me entende nada, mas eu não viajou para ir viajar, mas me explicaram que eu andava para fazer xuxi. Está para tudo, me enseram que eu estou protegendo, não? Me mantém isso. E de repente, a minha jornada começou a fazer xuxi para o norte, o site, mas não para o norte. Agora, eu vou entrar com uma chagrante, mas eu estava indo para fazer xuxi. Mas eu decidi que eu estou cansado, mas eu decidi chamar a prensa, amigo, mas eu estava tendo uma infecção de xuxi. Vamos saber o que é. Eu vou entrar na cama, 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 na cama. Agora, o que está passando agora, de repente, com um amigo, falou alguma coisa, mas eu não estava lá mais em Miami com a polícia, Miami com o N Nangotayura e eu chegou lá comigo, Miami com o Miliardins. Mas o Miliardins, para me explicaram, compraram o lugar que está. Me segue um pouco de rama ao mesmo em quando, para pegar o cabrito, um carnet. Quando eles roubaram a coqueta seca, então eles voltam a pegar uma candela. Nunca não tomam nenhuma medida contra ele. Caminando e succedendo. Caminando e succedendo a grande escala. Mas o resultado é que agora, quando eles succederam, eles voltam a pegar uma corda. Quando a corda, eles voltam a pegar uma corda. Quando eles voltam a pegar uma corda. Nós descobrimos um lenfeil na liva. Você sabe que é um lenfeil? Um lenfeil, porque tem um problema com a quantidade de jaca. E a única consequência de comer nermes era que eles não tinham tiramento de xuxa? Bom, isso é mais cruel. A pessoa, a jaca é mais fácil para o poito, não. Mas esse é um problema. O problema mais pior é que a malha é a malha. A pessoa, bom, me ensa com o sábado. Para ir e passar uma senhora com um black juice na América. Beber, sem limpar. A jaca, a urinar e vai ser. A jaca está malo. Está de menos de 24 horas para estar lá. Então, a nebando de volta, é um perigo enorme. Mas a metade é estranha. A pessoa fala... Não é aqui só tudo. A comida que eu vou correr, eu vou tomar xuxa. Aqui no norte, para ir para a igreja não. Vou imaginar o quanto xuxa não está. Xuxa não é, anda, tira. Tudo é que está passando, vai tirar daquela escala. Vou ir para a escadeira. Mas a minha grande conclusão é que antes, eu só não estava assim. Eu só estava ali. Vinte e cinco, um ano passado. Trinta anos passado. Então, eu vou importar. Eu vou importar. Eu vou importar a gente que está acostumbrado. De ir a um país, vinte e seis minutos. Não tem problema com ele a um país. Então, eu vou importar. Então, eu vou importar. Eu vou importar com a gente. Eu vou importar com a gente. Eu só não estava o barato a água, nunca. A gente não foi importar. Eu, assim, não, cortava com o barato a gente com a vinte e seis minutos. Eu não vou importar. Então, a solução não está. Eu vou importar. E eu fiz a VRP. Eu ia limpar e Strong. O silicone resina. E lá no ferro. Pero nunca com o enemigo a quanto daño nascido. O que significa a mantenção de ordem na fronteira de um aspecto de ocupação ilegal? Se há uma maneira, nós temos uma nota de ocupação ilegal de terreno. Com o último tempo, nós temos uma experiência diferente da vida com os randos de nós. Nós temos um Sr. Martes que nos explica exatamente o que conta de ocupação ilegal, conta e mantenção de ordem com o Sr. Tumaluga, então como o Sr. Haci e o que o Sr. Haci vai ter reino e pôr o bairro, possivelmente na sua originalidade. O meu melhor é parte da mantenção de ordem na fronteira de um aspecto de ocupação ilegal. Nosso trabalho é o que nos propõe o bairro e parte do bairro. Agora, você pode me explica o processo de mantenção de ordem e de praticar o trabalho com o trabalho com o Sr. Tumaluga? O processo de trabalho com o caminho com o Sr. Tumaluga é uma parte de ocupação ilegal, com as partes que nós construímos algo de terreno, nós temos uma nota de nós, que nós estamos baixando o chute e ofremos com os randos. Nós temos uma maneira diferente do nosso e-mail. Nós estamos no centro de serviço do MENB-ER, no número 0800, nº 6929. Quando o Sr. Tumaluga passou e o depoimento do Antávio, nós estamos em controle interno do município, e nós vamos tomar um lugar, nós estamos na sala e vamos ao sítio, e se o nosso município é responsável pela ocupação ilegal, Se a gente não está indicando que a gente tem um stop de uma atividade, a gente não está tomando um telefone com o número, através do meu telefone, que a gente pode comunicar com ele. Então, a gente não está assegurando que a gente abandona o terreno, a gente não está vindo para o cantor. A gente não está trazendo um reporte, o que a gente não está constatando. A gente não está saindo uma carta para ser responsável, então, a gente não está indicando que o MCH, o MCH, o MCH, para o terreno ver o mais bom possível no estado do que a gente. Originalmente, então, se a gente não faz isso, nós temos que voltar a mandar um atapê, então, a gente não está indicando que se a gente não faz isso, a gente não faz isso, a gente não faz isso. Então, o que a gente não faz isso? e o senhor Martes, que é o que nós chamamos de operação, que é tudo o que tem de terreno, por base, terreno, de maneira de adaptar, antes, então, está no mesmo esse processo aqui? Correto, nós temos a possibilidade, tanto tempo, se é mesmo assim. Se é mesmo mesmo assim, nós o acessamos, para ver com o leu e para chegar, para o direito de entrar assim, e não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Então, nós não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. Então, nós conseguimos fazer isso. Agora, na cabeça, não há avisos de que estão nos atingindo? O que aconteceu? O que aconteceu? No momento em que não há casos de que a gente tenha avisado da carta, nós temos que fazer parte da empresa Então, o turismo vai gerir o custo. Então, o pessoal vai gerir o custo pessoal? Bom, depois eu recebi uma mudança diferente. Não se nota muito mais. Quando a decisão cai, a gente vai gerir o custo pessoal. Para o que esta ocupação ilegal de terreno, termina em certo momento a formalização do aspecto aqui. Então, isso é um espaço para tomar lugar. Aqui no domínio, não está assim. Como você sabe, com a formalização também, mantém a senhora Xarela Josefa Martina. Por parte da formalização do uso de terreno de governo, no momento, por um ou outro motivo, não tem um acordo de uso formal entre o governo e o usuário. No momento em que nós descobrimos isso aqui, não se toma ação necessária para poder chegar na relação de uso formal. Então, definir a palavra da formalização. O que precisa? Formalização da e ação de parte do governo, para ir em um acordo formal, seja um erro ou um erro, de uso de terreno entre o governo e o usuário. E ação aqui, por variar de diferentes casos, depende de cada caso individual. Aqui não está a palavra de ocupação ilegal. Nemos um caso ou outro caso de ocupação ilegal. Para formalizar? Ocupação ilegal, está onde é possível o caso ou não, que tem o governo para evaluar a formalização. No caso de formalização, a consequência de ocupação ilegal, pode ser formalizado. Dependendo do caso. E o que está difícil no caso de ocupação, de formalização, a consequência de ocupação ilegal, está com a consequência de acordo assim, conforme a nenhum tipo de regla. Que é mesmo, essa prova ou curva, acomoda, a situação não é a regla não. Nós estamos buscando a modo de acomodar não. Com a consequência, quando a hora está aqui está possível, e a hora não está possível. A maneira de pensar, você vai investigar cada caso individual, para saber se é formalização por ou não por. Correctamente. A base de manejo e leina do governo, o que está possível, e em que momento é possível formalizar. O aspecto de formalização, é uma obrigação do governo? Eu tenho que contestar sim e não. Depende do origem da situação, quando causa a necessidade de formalização. Se tem uma situação informal, está com a consequência de uma ação, ou um caso que o governo não acabe de concluir e o traspasso do terreno, está sim. Um exemplo da terreno não privado, que o governo acumpriu no passado, caminando em várias casas de habitantes na Riva G, que o governo tem que formalizar, nem o governo tem que formalizar. É sim. Tem cada um outro caso, para a formalização, está passando, e a formalização está passando, para uma evaluação, tem a possibilidade para formalizar. E a evaluação está passando, para a pergunta, de como para acomodar a situação, como é que se vai formalizar, dentro da lei e o manejo atual do governo. É a possibilidade para acomodar a situação, dentro da lei e o manejo, para determinar e contestar. Em todo caso, e caso não específico, aqui, a decisão para formalização, está resultado de uma evaluação, e não uma obrigação. Assim, nós chegamos ao final do outro programa VVRP da Informa. Nós esperamos que essa porta a batalha informativa ao pago. Queda de contato com o Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana, através de nosso website www.vvrp.segui, e-mail info.vvrp.goviano.segui, WhatsApp 5118582, ou nossa página de Facebook, e tudo isso aqui, para teremos debidamente informados. O Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana, a apresentar. VVRP da Informa.